Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui Joia de La Cale da La Cale Race Group trazendo conteúdo de desenvolvimento para todos. Bem-vindos à semana do automobilismo. E aí galera, a categoria de hoje é nosso vídeo número 5, Stock Car Light. Agora a coisa muda de figura, a gente já começa a jogar pesado. Saímos lá, vídeo número 1, introdução. Vídeo número 2, Fórmula 1600. Vídeo número 3, Copa HB20. Vídeo número 4, GT Sprint Race. E agora, vídeo número 5, Stock Car Light. Galera, Stock Car Light é a categoria de acesso da Stock Car. É onde a rapaziada, onde o pessoal que pretende chegar na Stock Car precisa passar. Precisa passar. Uma categoria muito top. Os carros, cada equipe prepara seu carro, né? São carros com chassi tubular, tá? Motorzão empurra muito. Eu vou fazer minha colinha aqui, porque eu sempre faço minha colinha. Galera, motores Chevrolet 5.7 litro é um V8, hein? De 350 cavalos. Tenho que fazer minha colinha aqui, porque às vezes a gente esquece. Velho, velho é fogo, tá? O V8 empurra muito. E aí você já começa a ter contato com uma categoria top de nível um pouco mais alto. Não é que as outras categorias não sejam tops. Todas elas são tops, mas cada uma dentro do seu propósito. Então, nessa escadinha aí, para você chegar até a Stock Car, você vai passar pela Stock Car Light, tá? E eu acredito no seguinte, precisa passar mesmo. Você precisa ter familiarização... Pegou, hein? Nossa! Você precisa se familiarizar com a potência, se familiarizar com uma estrutura um pouco mais profissional e aprender mesmo. Aprender a tocada do carro da Stock, aprender como que funciona, tá? Eu vim até agora, não falando em valores, mas aqui eu vou falar. A brincadeira, ela gira em torno aí de um milhão, tá? Em torno de um milhão, um milhão e duzentos. É a brincadeira, a temporada, a temporada é nesse nível, tá? Em termos financeiros. Então, você tem aí toda a sua escadinha. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a categoria rainha. E aí a gente encerra a nossa semana do automobilismo. Vocês gostaram do vídeo, pessoal? Pô, vamos comentar aí, comenta aí. Veja aí que vocês querem mais informação, tá bom? Dentro dos seus comentários, quando vocês fizerem, eu vou deixar meus contatos aqui, que vocês entram nos nossos contatos e eu passo tudo, tá bom, galera? Vamos lá. Vamos aos nossos parceiros, né? Arca do Designer, Pilotec, Centro de Treinamento e Personal Comunicação são nossos parceiros aí de sempre aí. Galera, nós temos conteúdo semanal de desenvolvimento. Vocês entrem nas nossas redes sociais. E eu vou deixar o meu site aqui, www.lacariresegrup.com, que eu passo todas as informações pra vocês sobre essas categorias. A gente faz orçamento, a gente verifica um projeto pra você chegar até a Stock Card, tá bom? Pra você que tá saindo do Card aí. Galera, muito obrigado. Forte abraço. Fiquem com Deus. Entregue seus projetos na mão de Deus e trabalhe forte. Tamo junto! Entregue seus projetos na mão de Deus e trabalhe forte.